É uma cultura que para ter viabilidade económica naquilo que são os condicionalismos dos mercados e daquilo que é um bocadinho este mercado onde nós trabalhamos, tendo necessariamente a estar ligado a sistemas que tenham condições de ter rega. Isto porque só tendo rega é que vamos ter produtividades e qualidade da fruta que os mercados no fundo procuram. Portanto, é essencial para a viabilização da cultura que possa ter uma produtividade mínima, eu diria, de aproximadamente 20 toneladas e para as próprias características organolétricas do fruto é necessário na altura, sobretudo estival, quando há temperaturas mais altas, que a planta possa ter umidade para poder ter as características, nomeadamente de açúcar e características também de dureza do bago para poder ter as características que são apreciadas pelos consumidores.